Quarteto Fantástico, Transformers e até mesmo Dr. Who. Vocês acham que eu tô falando de algum ator famoso de Hollywood? Quem é esse personagem tão disputado no multiverso dos quadrinhos? Como o foco do canal é voltado para o ramo de action figures, pra quem não sabe, a Raspberry acabou de anunciar uma figura exclusiva pra San Diego Comic Con 2024 e trata-se nada mais nada menos do que ele, Death's Head em inglês, mas por aqui ficou conhecido como Devastador. Mas você sabe quem é esse personagem? Se eu tivesse feito 10 listas de personagens que estão fazendo falta na coleção Marvel Legends, eu acho que nenhum outro tinha incluído esse personagem. Mas aparentemente, muita gente tava sentindo falta dele na coleção e pra alegria dos fãs de Marvel e também de Transformers, a Raspberry decidiu anunciar uma figura pra o evento San Diego Comic Con 2024 que vai acontecer agora em julho. Que conveniente, né galera? O personagem é pra coleção Marvel Legends, mas a Raspberry conseguiu, com a cajadada só, agradar os fãs de duas franquias, Marvel Legends e também Transformers e quem sabe alavancar as vendas desse boneco. Ô Vinícius, você tá doido falando de Transformers aí? Onde é que esse personagem faz parte de Transformers? Pois é. Talvez isso não seja novidade pra galera que é o disco nos quadrinhos, mas eu andei pesquisando sobre e esse personagem, pra minha surpresa, já fez aparições nos quadrinhos dos Transformers e não foi só lá, em histórias que envolviam o Dr. Who também. Que loucura, né? Mas o que esses personagens têm em comum? Calma lá, fica aí no vídeo até o final que eu vou explicar tudo. E aproveita aí e já se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa teu like, ativa o sininho, deixa um comentário também o que é que você acha desse boneco aí, desse personagem, que é bem legal, embora um pouco secundário, mas é importante ao ponto da Hasbro lançar uma figura exclusiva dele. Primeiro é importante destacar que o Devastador, o Death's Head, é um personagem da Marvel UK, divisão da Marvel Comics que atuava na Inglaterra. Sim, atuava. Essa divisão da Marvel foi encerrada em 1995. Pra quem não sabe, nessa época a Marvel era responsável por produzir inúmeras revistas em quadrinhos de personagens alheios à Marvel, mas que haviam contratado a empresa. E uma dessas franquias era dos Transformers, que pertencia a Hasbro. Sua primeira aparição oficial nos quadrinhos foi uma história de apenas uma página, chamada High Noon Text, que foi publicada em vários títulos diferentes lá pela Marvel da Inglaterra em 1987. A Marvel se utilizou desse artifício pra que tivesse desde logo assegurado os direitos autorais sobre esse personagem. Pois se sua primeira aparição em quadrinhos tivesse sido nas páginas de Transformers, o personagem poderia ser reivindicado posteriormente pela Hasbro. E o Devastador foi daqueles personagens criados só pra completar a história, galera. Daqueles personagens buchas que aparecem em história, morrem ou desaparecem, e depois ninguém escuta mais falar. Só que os produtores gostaram tanto do design dele e da desenvoltura que os roteiristas deram pra ele ao longo das revistas, que ele continuou tendo aparições nas revistas de Transformers como um caçador de recompensas. E como caçador de recompensas que ele é, a gente pode imaginar logo um sujeito muito versado em artes de combate, rastreamento, e pelo fato de ser uma espécie de androide extraterrestre, também possui atributos super desenvolvidos muito além de um ser humano comum, né? E aí a gente já pode ver algumas semelhanças com os Transformers, né? Mesmo que vaga o organismo extraterrestre. Então, ele tinha necessidade de interagir com os Transformers, daí a necessidade dele ter a mesma estatura que os Transformers. Contudo, na edição 135 de abril de 1988 do Dr. Who, o devastador teve sua estatura alterada através de um aparelho tecnológico e passou até a estatura de um ser humano médio. Conveniência do roteiro? Vocês me dizem aí. O fato é que o personagem começou a ganhar relevância e passou a ter aparições frequentes nas aventuras da Marvel. Posteriormente, passou a protagonizar sua própria revista, que nunca veio pra o Brasil uma publicação regular, mas algumas histórias saíram na revista Super Aventuras Marvel da editora Abril. E agora que já conhecemos uma parte da história desse estilosíssimo caçador de recompensas, o que dizer dessa figura anunciada pela Hasbro pra San Diego Comic Con 2024? Não podemos deixar de observar que a caixa tem o mesmo layout dos cards colecionáveis que a Marvel lançava na década de 90, inclusive com as mesmas cores do card do Devastador. Esses cards vinham estampados com a imagem do personagem na frente e no verso vinha uma escala de atributos e um pequeno resumo de sua história, tipo esses que o titio Todd pode estar fazendo com as figuras da coleção DC Multiverso. Eu gosto muito dessa aparência do personagem, é a mais clássica e infelizmente eu procurei no card qual foi o artista que desenhou essa representação, mas infelizmente não tem. O fato é que ele foi criado pelo escritor Simon Furman e pelo desenhista Geoff Senior. E os cards dessa coleção específica foram produzidos pela empresa Impel em 1991. A Hasbro foi muito esperta ao anunciar esse personagem e pelo visto agradou tanto os colecionadores de Transformers quanto os de Marvel Legends e ao meu ver isso vai fazer com que essa figura fique bem requisitada, podendo até fazer o seu preço inflacionar. Vamos acompanhar aí os próximos episódios. Como se não bastasse essa aparência muito estilosa, o boneco vem com uma quantidade muito interessante de acessórios e é basicamente tudo o que ele utilizava nos quadrinhos. Eu vi uma pessoa comentando que poderia ter algumas partes reaproveitadas de um modo do Colossus. Olhando brevemente, a gente percebe que os braços, os braciletes parece muito com os do Colossus da Wave que montava a bafe do Orlock. A região do tronco, as pernas lembram um pouco também mas tem algumas diferenças. Inclusive, essas pernas do Javachador são pinless, né? Essa do Colossus não era. Então sim, pode ter algumas partes reaproveitadas mas acredito que a grande parte, armadura e acessórios sejam novos, feitos exclusivamente para esse boneco. A figura acompanha como acessórios uma massa estrela, um machado, uma clava, um escudo além de um par de mão extra com punho fechado. Em uma primeira vista eu pensei que a capinha fosse de pano mas depois eu reparei melhor e percebi que em todas as fotos ela está na mesma posição meio estática então tudo me leva a crer que é de plástico mesmo não é de pano. O preço estimado desse boneco é R$39,99 de dólar e convertendo para o preço de real hoje em dia seria em torno de R$222. Um sonho, né galera? Se de fato a gente pudesse adquirir esse tipo de boneco por esse preço mas nenhum Marvel Legends convencionais vem por esse preço aqui para o Brasil, né? A faixa de preço dele está girando em torno de R$300 quem dirá uma figura exclusiva. Mas deixem aí nos comentários o que é que vocês acharam do anúncio desse personagem como figura exclusiva da San Diego Comic Con desse ano. E aqui um anúncio bem breve se você gosta do conteúdo aqui do canal curte e quer ajudar de alguma forma considera tornar-se membro é baratinho apenas R$2,99 preço de coxinha você vai estar ajudando bastante aqui o canal e você pode cancelar a qualquer momento. Tem também o Valeu Demais que você pode enviar qualquer valor aqui para o canal é só clicar no botãozinho e selecionar o valor. Então é isso galera deixem nos comentários o que é que vocês acharam do anúncio desse personagem como figura exclusiva da San Diego Comic Con desse ano. A ideia desse vídeo eu retirei de uma matéria de 2014 do blog Sala de Justiça BR e eu vou deixar o link dela aí na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado se inscreve no canal se não for inscrito deixa teu like deixa um comentário valeu, falou e até o próximo vídeo.